Bom dia pai Bom dia Pai fazendo o que? Estou contando aqui uns pau de maniva De macaxeira para eu plantar Hoje é dia 28 De novembro de 2023 Uma terça-feira, né? É Diretamente Da roça Para os nossos ouvintes No canal do Youtube Agradecer a Deus Por mais um dia de vida, de luta De trabalho Agradecer a Deus também pelas maravilhosas Chuvas que deu ontem aqui Ontem deu duas chuvinhas boas Agora é boa Temos que agradecer a Deus Por essa linda, maravilhosa chuva Que deu ontem Na nossa região Eu espero em Deus Porque a gente que espera em Deus Vale a pena esperar Porque Deus é tudo Jesus, digo, é o caminho A verdade e a vida, né? É verdade Aí Deus diz assim Aquele que crê em mim Ainda que morra Viverá Eu espero em Deus Eu espero em Deus Que nesses quinze dias Já tem muita rama O gado comer Aí eu tenho O prantinho De maniva de macaxia Ele já está Ele já está O prantinho meio velho, né? É Aí O que é que eu vou fazer? Vou dar uma renovada no campo Porque eu tenho macaxeira velha Tem macaxeira nova Porque se a gente fizer Que nem eu estou fazendo Todo tempo a gente tem batata de macaxeira Para comer É Porque eu tenho um campo velho aí, né? É Já tem batata Graças a Deus E eu O que é que eu vou fazer? Vou renovar Um campinho novo Não é verdade? É verdade Quero mandar meu bom dia Desde já O nosso amigo Rogério Na cidade de Pátio Sua esposa Ana Emília Adonis Dos filhos Da oficina vulcanizada De Mossoró Enfim O nosso bom dia Vai para todo mundo Seu Otávio Na cidade de Gravatá No Pérgambu A gente Gente Tem Que aproveitar As grandes oportunidades Que Jesus Dá ao cabo Jesus Dá uma chuvinha Dessa aí Para nós Hum A terra bem molhada Aí O que é que a gente faz? Temos que correr Correr Tá entendendo? Tô Samilhar os frutos Aproveitar o molhado Porque a terra Tá molhada Graças a Deus Eu vou dar continuidade A meu prantio A meu prantio A meu prantio de palma Eu comecei Mas não findei não Porque Tava morrendo Muita palma Com ar seca Não é Ivo? É Aí graças a Deus Choveu Eu vou dar Continuidade A plantação da palma Já deixei meu amigo Dejalva Tocando as folhas Tirando folha Hum Ele já tá tirando Pra plantar Pra gente plantar Aí eu tô Plantando macaxeira Enquanto ele Tira a palma E no final Ivo Dá tudo certo Faço que nem meu amigo O Valdeir Moraes Da Campinas segura Em Campinas grande Pela fé Valavijo Tô 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 Isso aí É pro tempo Limitado Tu só trabalha De ré, né? Eu trabalho de ré, de frente, de todo jeito. Dá meu abraço aí para Zé Roberto, canal JRN Vídeo, em Petrolina, Pernambuco. Para meu amigo Viacis, na cidade, de Antônio Martins, Rio Grande do Norte. E assim, gente, é uma personagem boa, do bem. Ele disse a mim que qualquer dia, Igor, vem conhecer nós, pessoalmente, e fazer uma rabada de um touro, para nós comer. Só mais que achei que tu aqui, tu encontrou a mania, já está boa de arrancar? Não, já arrancou ela mesmo. Gente boa de Assis. Para seu Otávio, na cidade de Gravatá, no Pernambuco. Para todo mundo, Igor. E acesse o meu canal. O meu invidinho, pessoal, é assim. É um invidinho natural. Isso aqui é o dia-a-dia do agricultor nordestino. Eu tenho essa macaxeira roxa, pé de pombo. E eu tenho essa macaxeira da madeira verde. Eu tenho de duas qualidades. Eu tenho da pé de pombo e dessa da madeira verde. Todas duas são boas. E a da branca? E a da branca. E a da branca. Eu tenho de uma macaxeira branca aí. Uhum. Bem lembrado. Nossa amiga expedita, Igor. Em Rio Real Bahia, ou seja, gordo som, palco som e luz. Jornos imateriais de construção em São Vicente. Ao lado dos Correios, nosso amigo Cássio Cassiano, da base da SAMU. Tem também nosso amigo Edvaldo de Edgar, né, Igor? É verdade. Do Minibox Popular na Rua do Cemitério. Agora, o que não me agrada em Edvaldo, é o ponto de referência dele. Que é na Rua do Cemitério. Tanto quanto, Igor. Para Edvaldo botar o Minibox, o danado vai botar na rua do Cemitério. E eu quero dizer, Igor, que graças a Deus, eu estou muito feliz com a chuva que caiu. E se assim Deus permitir, atrás dessas vai vir muitos e muito mais. Eu disse ontem, gente, e vou dizer hoje de novo. Não vou sair do meu que fazer para ir para a propriedade de ninguém filmar objetos materiais do curso. Não vou. O meu canalzinho no YouTube é um canalzinho pequenininho. Uns gostam, uns não gostam. quem gostou, assista. Quem não gostou, vá para outro canal. Tem muito canal no YouTube. Mas, eu não vou sair daqui da minha casa. Eu estava mostrando vaca dos outros, terra dos outros, forrageira dos outros. Não vou. Meus vídeos é feita aqui em casa. na minha roça. Na minha roça. Eu estou dentro, graças a Deus, da minha pipiedade. Aqui dentro, onde eu estou aqui. Eu estou bem à vontade. Por quê? Porque eu estou dentro da minha pipiedade. O que eu estou mostrando é público. e a gente que trabalha tanto nunca consegue o que quer. E quem anda puxando o saco, chega comendo de colher. Nem dizia o saudoso Jacques Tupandeiro que Deus a tenha da cidade de Alagoa Grande na Paraíba. Antônio, qual é a sua retropetiva dessa enxuvada? Mas você não está pensando num litro de cana e uma coca, não. Ele diz que vai plantar dinheiro. Isso aí, gente. É Antônio Cidrone, meu irmão. Se você quer ver ele lá, lebre, você bota um litro de cana numa mesa e chama ele. Aí você vê o homão. E tem uma coisa valente. Meu amigo, você disse que ia plantar as paima? E você não garantiu que eles tendem para ali? Eu estou plantando aqui essas macaxeirinhas. sai com menos um dia para a gente dar uma galinha, um cu, hein? não. É nada. Essas aqui é mesmo que queijo. rapaz. Rapaz, rapaz, o povo do mundo, me Deus agradou a tudo. jesui, todo mundo sabe que jesui é tudo tem gente que não sabe nada de jesui o cabra chegou aqui e pediu um cozinhado de macaxeira eu dei aí ele foi e levou disse que a macaxeira não cozinhava aí eu disse a ele meu amigo duas coisas aconteciam ou seu bujão secou ou sua mulher não sabe cuidar em comida porque a minha esposa lá em casa ela cozinha a dita macaxeira cozinha tanto que fica aquela papa dentro da panela mas o cabra me soltou a pileira disse que nem foi e comia clarão faca na palma clarão clarão aquele homem é clarão quatorze minutos quatro horas da tarde ele está com o pinico na mão dentro de casa entrando e saindo mandando eu fechar as portas quatro horas eu digo aqui não tem doido não eu não vou fechar minhas portas quatro horas da tarde não quando estou doido e ele já com o pinico na mão para ir se deitar aí se deita na rede entrando e saindo entrando e saindo sozão arco daqui que anoiteça galinha cria dentro e ele vai achar vai achar vai achar para se deitar eu digo eu não vou fechar minhas portas quatro horas o cabra das pedras jogou mais não? graças a Deus não parece que a gente ficou alguma coisa digo ah pois é o vídeo está registrado muita barra de chuva estamos esperando mais chuva com fé em Deus que Jesus abençoe a todos fica todos com Deus e fui-me embora aí